Fala galera do canal, tudo bom? João Paulo é um dos pilares do Santos, em 2024. O goleiro decidiu permanecer na equipe, reduziu o salário para continuar defendendo o gol do alvinegro praiano. Até o momento já disputou 11 partidas. Titular com Fábio Carilli, o goleiro de 28 anos participou de todos os jogos na atual temporada. Mesmo com a contratação de Gabriel Brazão, o arqueiro é o homem de confiança. Em contrapartida, a diretoria do Santos não vê da mesma forma. Em seu canal no YouTube, Jorge Nicola revela uma informação exclusiva sobre a atual situação do atleta no Peixe. De acordo com o jornalista, a diretoria continua oferecendo João Paulo para outras equipes. Um dirigente de clube grande conversou com Nicola. A princípio, o goleiro titular do Santos foi oferecido para ser contratado. Durante a pré-temporada, após uma rápida negociação, o atual goleiro do Peixe aceitou diminuir o salário para permanecer no clube. Segundo Jorge Nicola, o jogador recebia cerca de R$ 480 mil por mês. Com esse acordo fechado entre as duas partes, João Paulo aceitou receber R$ 300 mil, aliviou a folha salarial do clube, que era uma das maiores durante a temporada de 2023 do futebol brasileiro. O atual vínculo com o Santos é válido até o final de 2027, com um valor de mercado em torno de 7 milhões de euros, segundo o portal Transfermarking. O Internacional demonstrou interesse no arqueiro há alguns meses. Entretanto, parece que a diretoria atual do clube não confia, ou apenas deseja vender o camisa 34 ainda em 2024. Recentemente, o time contratou Gabriel Brazão, de 23 anos. Contratado junto à Internacional, onde não atuou, Gabriel Brazão somou passagens por clubes na Europa, mas sem sucesso. A equipe paulista conseguiu registrar o arqueiro para o estadual após resolver transfer ban. Dessa forma, o recém-contratado está à disposição, pode entrar em campo com a camisa do Santos. Todavia, Fábio Carilli já deixou claro, João Paulo é o titular no atual elenco. Ainda segundo Jorge Nicola, o clube, nome não revelado, e Peixe não chegaram a um acordo. Por enquanto, o arqueiro permanece no time, mas a diretoria deseja negociá-lo o mais rápido possível. Pelo peixe, João Paulo soma 220 partidas, está na equipe desde 2014, quando subiu das categorias de base para o profissional. Rapidamente, o atleta ganhou a confiança de boa parte da torcida. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe o like e inscreva-se no canal. E aí E aí E aí E aí